Fala rapaziada, eu sou Brené Mariano E mano, é o seguinte Eu tô aqui embaixo no estúdio Que esse vídeo aqui é uma trollagem com a Natália Tá, pra quem não sabe Pra quem tá caindo aqui no canal de paraquedas A Natália é minha namorada Então mano, é o seguinte Deixa eu me preparar aqui e pegar algumas coisas Porque eu tenho que dar um jeito de colocar o celular lá Pra gravar ela, entendeu? Enfim, me desejem sorte Ô, achei o número Deixa eu colocar aí no seu celular, amor Só ligar, deixar esse ventilador Entrar meu bem Pra gente decidir a pizza Alô Oi, tudo jovem? Brené? Brené? Isso Então, eu vou querer Duas pizzas gigantes É, é porque tá Não, é porque tem eu Dois amigos e uma amiga É Você acha que dá? Certeza, moça? Pode, pode colocar a brotinha também Vocês querem brotinha de chocolate ou de Nutella? Nutella Pode ser a brotinha de Nutella Tá Vou, tá Peraí que eu vou perguntar minha amiga e meus amigos Tá, peraí Pizza de pizza, querê? Meia bacon Uma de, ó Meia bacon Meia bacon, meia franca de peri Você vê de que aí? Calabresa Minha amiga que é de calabresa E aí pode ser, ó Uma meia bacon, meia franca de peri Aí a outra Meia calabresa e meia É a mista que eu gosto Vocês querem refrigo? Vocês querem refrigo? Pode Amiga Amiga, tem refrigo? Quero ou é? Perto, estou fazendo graça, meu velho É isso Peraí, rosa Deixa eu só fechar aqui, já vendo? Dá muito barulho Estou fazendo graça Isso, é o mesmo endereço de ontem Tá? Não, tá bom Tá bom, tá bom Falou, beijo, viu? Tchau Ó, pedi Pedi Pista então de bacon Franca de peri Caramista E você quer Você Tinha que for qual? Calabresa Calabresa É isso Né, filhos? Ah, vem cá O que você me chamou de amiga? O que? O que você me chamou de amiga? Amiga? É Eu te me chamou de amiga? Ele não me chamou? Não, eu não sei de nada Eu estava... Ai, gente, para Ele chamou Eu estava me enxergadinho Olha, eu não me chamei de amiga não Deixa, ó Viaja não Vem cá, filho, vem Chamou sim Vai ficar falando Eu estou louca agora, né? Não, meu amor Ô, meu Deus Ela ficou chateada Fica chamando ela de amiga Mas você não falou agora Que eu não tinha chamado? Não, eu chamei Você não falou que você é minha amiga? Você não é minha amiga não Eu não falei nada com você Você não é minha amiga? Você agora é só minha namorada Amiga não é mais Eu não posso mais Tá bom Falar com você Meus segredos Nada Eu não falei nada com você, não Olha, eu só falei amiga O que tem como é o problema? Tá bom Não fala só amigo pra você também Não pode chamar de amiga Entendeu? Ótimo, pode chamar só assim Eu não sou só amigo Então agora somos amigos Quer dizer, sempre fomos Além de namorado, somos amigos Só aqui Ó É isso né Sabe o que você é? Além de minha amiga e minha namorada Posso falar? Hum Posso falar? Fala Você é culpa de cair de outra domagem Eu sei que vocês estavam com saudade de mim Aquelas né O pessoal nem estava com saudade Eu vim aqui neste canal hoje Pra fazer uma brincadeirinha com o Grêmio Ó, antes da gente começar Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum Oi meu bem Ele acordou Pode te falar uma coisa? Pode te falar uma coisa? Tem que te falar uma coisa Mas eu não sei se você vai gostar Eu tava lendo algumas coisas na internet E eu acho que é uma bobagem A gente só tá com medo da boneca amaldiçoada Porque eu vi que Essas coisas assim Não podem ficar sozinhas Entendeu? Ela meio que tem que ter uma companheira Pra ela parar de atormentar A Alexa, véi Não, eu acho que a Alexa não é Meio companheira dela Então, o que que eu fiz? Eu fui ali agora Entrei no mesmo site E comprei outra Que deve chegar daqui a pouco Só que ela... Ah, amor, você tá zoando Não Amor, você comprou outra boneca, véi Meu bem, comprei Porque eu vi que ela Só vai dar paz pra gente assim Não, aí é demais Aí é demais, de verdade Não, amor Não é demais, não Eu vi que ela só dá... Amor, outra boneca, véi A gente já tem uma dando problema pra caramba Você vai comprar outra, véi Não, mas é porque eu vi que ela dá paz Assim Não, ela não... Você viu aonde isso? Na internet Pelo amor... Você nem sabe se isso aí era uma matéria, às vezes Justamente pra incentivar as pessoas a comprarem outra boneca Ué, não faz sentido Meu bem, comprei Relaxa, que agora a gente vai ter paz Eu tenho certeza Só a gente pôr as duas juntas Você é muito inocente, meu bem Lógico que não Botar as duas juntas Às vezes fica pior ainda Por quê? Porque são duas, amor Por que ela vai pegar Dar a mão pra outra e ir embora? Dá sentido Não, véi Acabei de acordar e já pôr Eu não tenho certeza E agora? Tá, ó Pelo visto Se a gente pegou uma Você comprou uma E ela só começou a ficar grudada na gente Depois que eu assinei aquele documento Dizendo que ela ficaria comigo pra sempre É só a gente nunca receber essa outra Não assinar? É Mas e se o cara vier aqui trazer? É bom que eu falo com ele Falo com ele que eu não quero E eu quero reincindir o contrato lá da outra boneca Mas no contrato você tava falando que não podia Verdade Mas faz sentido A gente pode ir atrás dele Pra ver pra onde que ele vai É E às vezes pedir algumas informações também Não, mas não foi bom ter comprado a outra Eu só li e aceitei os termos, né? Que estavam lá A gente pode fazer como se fosse uma armadilha então, né? Você comprou outra A gente não vai ficar com ela Mas pelo menos eu vou encontrar o cara que entregou Mô Oi Tinha dormido de novo? Sono Deixa eu te falar Tô com a campainha Você não ouviu? Sério? Tô falando sério Ai, meu bem Meu Deus do céu Quem é isso é? Não, não é possível, velho Era pra tocar Era interfone lá embaixo Tô com medo Caraca Vai com calma Olha o primeiro olho mágico Não tem ninguém Ixi Será que deixou só a boneca aí? Ah, não Amor, para, velho Faz sentido? Não Calma, você já vai abrir Tomara que não esteja comigo 3, 2, 1 Nada Oxê Não deixou nada Quem será que tocou? Ai, meu bem É melhor tranca essa porta Que estranho Mas a gente vai ter que se preparar agora Porque acho que isso tudo só tá começando Posso te falar uma coisa? Ah Você acabou de ser trollado Eu já até falei com você sobre um integrante Eu já até falei com vocês sobre um integrante Vocês já viram, né? Já deu um spoiler de um dos integrantes Há alguns vídeos atrás Vocês já viram inclusive ele Ele já apareceu aqui em alguns vídeos Porém, nós temos um outro integrante Que na verdade é uma integrante Exatamente Exatamente O que foi, amor? O que foi? Você falou que era integrante? É integrante Não, você não falou nada comigo disso É uma menina Não, você nem conversou comigo? É mentira Não, eu tô Ele tá lá no quarto, tá? Os integrantes Os dois É porque Deixa eu explicar A Natália, ela chegou agora, tá, gente? Ela chegou agora aqui em casa Os integrantes já tinham chegado Eles tão lá no quarto Eles tão ali Agora Não, não vai não Que isso? Você já tá indo O que? Eu te entendi, não Eles já tão aqui no quarto Mas você não falou nada comigo, velho O que que tem, meu bem? Tem tudo, né? Na verdade Tem tudo Ah, para, velho Pelo amor de Deus Deixa eu te falar É porque tem um integrante E uma integrante, entendeu? Ah, mas eu cheguei Eu quis colocar no canal agora Um menino e uma menina Pra ficar divertido Pra ficar diversificado Antes que eu já junto Achei sem noção Você não tá falando nada comigo Ah, meu Deus Ela tá com ciúme, gente A Natália tá com ciúme? Fala Ai, meu bem Não quero Ô, meu Deus do céu Ela tá com ciúme, mano Meu bem É integrante novo, velho Tipo Não, pois é Qual que é o problema? Tudo bem Mas você deveria ter falado comigo Você não falou Por que falar com você? Eu não vou fugir Que eu não tô nem falando São só integrantes novos Ó Filha Você quer integrantes novos Aqui no canal? Quer? Quer Tá vendo? A Lívia quer Tá bom, meu bem Vou nem falar com o Senado, não Ó A Lívia já é uma integrante do canal Todos já sabem, né? Foi, inclusive, uma das primeiras integrantes do canal A Natália foi a primeira, na verdade Né, meu amor? Toca aqui Não Tá A Lívia foi a segunda Não foi, Lívia? Foi E esses vocês já conhecem Porém, nós temos dois integrantes novos E eu vou revelar pra vocês agora Quem são esses integrantes, tá? Vem cá, meu bem Ó, faz o seguinte Vai ser uma surpresa Você fica lá em cima Você fica lá em cima E eu vou subir com os integrantes novos Eu quero brincar Você não quer brincar por quê? Porque eu não gostei Tá, não é brincar, velho Eu nem conheço a pessoa E já tá aqui Ai, velho Nossa, deixa eu te fechar, tá? Vai lá Fica lá em cima E aí eu vou trazer os integrantes novos pra te conhecer Rapaziada Na real Não é uma menina É o Matheus e um outro menino, tá? Olha só Gente O que que você fez? Foi Foi loucinha, sabe? Ó, esse é o novo integrante Braia E aí, Braia? E aí, mano De boa? De boa Tem o Matheus de integrante novo E você Só que você é uma menina, entendeu? Ela já te conhece Ela já te conhece Será que ela vai gostar? Ó, sinceramente Não sei, viu? Ela já não gostou Tipo, ela já tá morrendo de ciúmes Certo? Morrendo de ciúmes Ela não quer saber de integrante novo pro canal Então será que vai ser bom, então? Vai ser bom? É, eu acho que vai ser bom Mas a gente tem que trollar ela Ela tá lá em cima Vamos subir A gente vai subindo devagarzinho Isso, você vai atrás Aí, tipo, primeiro eu falo Pode subir o primeiro integrante Aí ele aparece Aí eu falo depois Tipo, pode subir a segunda Aí você aparece Pode ser? Vou lá, vem, vem Boa Uma peruca Tem peruca? Ih, deixa eu ver se tem peruca Deixa eu ver se tem peruca Pra trollar ela direito, né, rapaziada? Na moral Deixa eu ver se tem uma peruca Meu Deus do céu Pior que as perucas são dela Eu não sei onde elas ficam Mano, vai ser muito bom a peruca Na moral Aqui? Aqui tem uma camisa Aqui tem máscara Mas peruca Eita, nós Olha lá, gente Estamos colocando agora a peruca Transformação Acabou, filho A menina do livro Acabou Você pode chegar até de costas Tipo, você coloca só a cabelo assim Só a cabeça E aí, tipo Muito bom, velho Muito bom Vem, vem Vamos trollar ela Tomou Ah, ela tá aqui Nossa senhora A Lívia tá jogada ali Tem que fechar o olho Se já apareceu Era pra você Agora já era Agora já apareceu Ele é o primeiro integrante Fecha o olho É, fecha o olho Fica na surpresa Isso, fica na frente Integrante, pode vir Deixa eu te ajudar a subir Pra você não ficar Né? Pra você ficar mais tranquilo Vira de costa aí Deixa eu ver Isso Agora pode abrir o olho, amor Tadá Novo integrante do canal Muito bom, juro Foi muito bom Esse é o novo integrante do canal Não gostei A gente acabou trollando a Natália E ela já O novo integrante já chegou trollando Já chegou assim No estilo do canal Tá ligado? É isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo Que acompanhou o vídeo até aqui E não esquece de deixar o like De se inscrever no canal O canal da Natália Tá aí na descrição também Tá bom? Temos dois vídeos por dia Um meio dia E umas sete horas da noite Pra vocês É isso Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau